Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na Casa da Sopa, Associação Vida e Solidariedade. Já estou aqui com a Dona Maria e agora nós vamos conversar a respeito, gente, dessas cargas aqui de cestas, é, cestas básicas. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Jacques e ele vai falar para nós a respeito do que aconteceu. Mas vocês sabem muito bem que se a Casa da Sopa, na campanha do dia C, recebesse 40 cestas básicas, a empresa John Deere, M.A. Máquinas Agrícolas, que vende máquinas agrícolas as melhores do país, ela dobrou. E a Dona Maria já está aqui para conversar com a gente e falar a respeito do assunto. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Dona Maria, o que aconteceu? É lindo demais, maravilhoso, emocionante, não é? Muito, muito maravilhoso, muito bom, muito emocionante e é uma alegria muito grande da gente, né? Dessas pessoas como parceiro, né? Que vêm nos ajudando, né? Eu falo assim, ajudando a cumprir essa missão, né? De matar a fome, né? Das pessoas que estão necessitando, que são tantas, né? E... Isso aí. O que a senhora acha dessa aposta aí da John Deere? Se vocês, na campanha, recebessem 40 cestas básicas, eles iam dobrar isso. O que a senhora achou dessa aposta maravilhosa e abençoada? Nossa, essa aposta aí foi muito boa, né? Isso aí foi muito, muito importante, né? Porque é uma aposta que valeu a pena, favoreceu muito, né? De 40 cestas drogou, é só pela misericórdia e a bondade desse povo mesmo, né? A gente agradece muito, viu? Muito obrigado e Deus abençoe que acontece sempre mais postas, viu? É, né? Que as apostas venham. Essas apostas venham. Dona Maria, essas cestas todas aqui, vamos imaginar que aqui tenha 85 cestas básicas. Eu não sei qual o total disso tudo. Dá pra quanto tempo, mais ou menos? A senhora já fez os cálculos? Eu, a gente não tem, assim, um cálculo feito, quanto tempo dá um tanto desse de cesta. Porque isso depende do dia a dia, né? Dia a dia, que a gente gasta, né? A gente sempre, eu sempre faço uma base no arroz que a gente gasta, no feijão que a gente gasta. É o básico mais que a gente tem, que a gente sabe que a gente todo dia tem que fazer aquele tanto, né? Aí eu não tenho, assim, uma base, porque muitas vezes a gente gasta aqui. Às vezes, 15 quilos de arroz todo dia a gente gasta, né? E muitas vezes vem pessoa de outros bairros que é longe, que não vem buscar alimento aqui, mas pega cesta também, né? E a gente faz doação. Quando é uma pessoa que é muito necessitada, que a gente vê que tem precisão mesmo, conforme a gente tem servido, assim, pessoas lá do sonho meu que vêm, pessoas doentes, pessoas que estão passando necessidade mesmo, a gente visita, né? E a gente doa também, né? A gente não fica só aqui no nosso bairro, não. Isso aí estende para outros bairros também. Mas, de toda maneira, a gente sabe que isso aí dá para muito, bastante, bastante tempo, porque sempre vai repondo, né? Sempre eu falo, onde a gente tira, não repõe, a tendência é acabar. E quando acontece, graças a Deus, essas bênçãos de Deus que acontecem, que as pessoas sempre estão repondo, sempre a gente tem para fazer o que a gente faz. Bom, vamos fazer um agradecimento à comunidade, né? A Cicred, a MMA Máquinas, que também estão aí, né? Ajudando, colaborando. A Cevale, né? Que eu tenho o maior carinho. Vamos fazer um agradecimento para essas pessoas, as empresas maravilhosas, que é uma bênção vocês estarem tão ligados, vocês estarem ligados com a Associação Vida e Solidariedade, que é a Dona Maria Casa da Sopa, que está aí servindo tantas refeições todos os dias. Vocês não imaginam o quanto que vocês estão ajudando esta associação. É, eu tenho, assim, um imenso alegria e prazer de agradecer. Agradecer todas essas firmas, né? A Cicred, a MMA Máquinas, que vem nos ajudando já há vários tempos também, desde o ano passado, que essas firmas estão nos ajudando, né? Eu agradeço de coração, né? Coração mesmo e peço que Deus sempre proteja, que Deus dê sempre essa disponibilidade de ajudar o próximo, né? Isso aí é muito importante. Se é uma alegria pra mim, pra outras e mais pessoas e pra eles também, com certeza, pra Deus ainda mais. Que Jesus abençoe grandemente e que venham mais empresas e que venham fazendo essas apostas, porque quem ganha, sempre, geralmente, é a entidade. Muito obrigada, que Deus abençoe a senhora. Saúde e paz pra senhora. Amém. Estou de você também. Você também, pra mim, é uma pessoa maravilhosa, viu? Obrigada. Eu já estou com o Igor Augusto, já entrevistei ele, né? Ele já está fazendo parte aí do programa da Tamires. Ele é subgerente da Cevale. Essa cooperativa maravilhosa, grandiosa, potente, que eu já conheço há tantos anos. E está aqui também, pra dar uma palavrinha a respeito, né? Uma campanha que foi feita, que deu no que deu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tamires. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer fazer parte do programa aí, acompanhar. E acompanhar esse projeto, que foi um sucesso também, né? Nós entramos aí com força total, entre as cooperativas, e fomos surpreendidos com mais essa doação da John Deere. 90 cestas básicas, que a gente pode ver que vai fazer muita diferença, né? Pro pessoal aqui da Casa da Sopa. E ainda mais, né, Tamires? Vamos estender esse convite aí pra outras empresas, né? A gente vai estar trabalhando em outros projetos. A gente vai ser uma honra fazer uma parte desse projeto, porque auxilia muito a comunidade. E quanto mais nós puder ajudar, quanto mais bem nós fizer, mais a gente vai ganhar. É isso aí, Tamires. Com certeza, sim. Mas que Deus abençoe grandemente. Uma hora nós conversaremos mais contigo, né? A respeito da nossa Cevale. Você está convidado para ir no programa da Tamires, pra gente conversar um pouco mais a respeito desta cooperativa tão potente, tão importante. Importante pra mim, importante pra todos nós aí da Sicred, que é uma parceria que eles têm, que são amigos. E está convidado a partir deste momento para ir no programa e falar um pouco mais a respeito. Muito legal. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos receber sempre de portas abertas a Sicred. Vamos sempre, sempre que puder auxiliar nos projetos, nós vamos auxiliar. E tamo juntos, tamo juntos aí. Já estou com o Jacques Pacheco. E agora nós vamos falar então dessa dobra aí. Gente, eu amei. A dona Maria estava falando a coisa verdade. Tomara a Deus que todos façam isso. Porque a associação e a entidade só tem a ganhar com tudo isso, com essas apostas. Tudo começou no dia C. Foi isso. Tudo começou no dia C. Na verdade, até antes um pouco. Nós começamos a campanha antes desse ano, por motivo das dificuldades da dona Maria. Dia 31 de maio. Nós tivemos aqui uma visita, junto com a equipe, na nossa comissão lá do Sicred, para poder fazer uma avaliação aqui da entidade, para ver as necessidades. E assim, nós chegamos aqui e nós tivemos aquela surpresa, que não tínhamos donativos e não tínhamos nada na dispensa. Muito preocupante. Aquele dia mesmo tinha chego, donativos, e aqueles donativos foram abertos para fazer um almoço. Então a gente ficou bastante preocupado e precisamos tomar uma iniciativa de imediato. Então nós fizemos uma programação toda sexta-feira. A gente viria fazer as entregas de alimentos que a gente já conseguisse arrecadar. E aí foi formada uma corrente do bem. Iniciamos esse projeto. A Cevale, a cooperativa agroindustrial, veio até nós querendo participar desse projeto. O Igor, com a Gabriela, a equipe deles lá, participou com a gente. Também a Cooper Cayuá, o Vanderlei, do departamento financeiro lá da Cooper Cayuá. Juntou o presidente, juntou os diretores e começamos também a fazer esse trabalho. E os parceiros de sempre, os mercados, a Rede Planalto, Cidade Canção, entre outros mercados aqui da cidade, que não dá para listar todos, que são vários. E a gente começou a fazer essas declarações e os associados lá na cooperativa. Então, toda semana, a gente fazia as entregas. E lá no fechamento, lá no dia 3 do 7, que foi o nosso trabalho final, nós fizemos uma arrecadação dos mercados. Nós ficamos lá na porta do mercado, pedindo ao Moaramense que contribuísse com a nossa causa. E a surpresa foi muito boa, né, Tamiris? Nós fechamos aí o dia C com mais de 3 toneladas de alimentos que nós entregamos entre alimentos, material de limpeza, mais de 700 peças de roupa, né? Higiene pessoal. Higiene pessoal. Pessoal também do Agro do Bem lá, da Sociedade Rural, Milton Gaiari, a Juliana Bastos, nos auxiliou também. Carne, né, a Cooper Cayuá, a Levo Alimentos, né, lá com o pessoal lá do Fomento, o Luiz, né, o pessoal lá que nos auxiliou, a entregar também as carnes de frango, produtores rurais que entregam os hortifrutos nos mercados, nos ajudaram também com tomate, pimentão, pepino, enfim, né, vem uma corrente do bem para auxiliar o projeto da Dona Maria. Foi quando, né, nós encontramos o pessoal também da EMI Máquinas, o seu Carlos Vendrame, que tinha lá um projeto, né, junto a John Deere do Brasil, de donativos também, de alimentos. E aí nós fizemos os recibos, né, de tudo que foi entregue, né, e concedemos a John Deere e ficamos no aguardo. E agora, né, Tamires, no dia 30 do 8, estamos aí fazendo a última entrega de donativos aqui para a Dona Maria desse ano de 2021, a qual nós chegamos agora com 90 cestas básicas. Isso mesmo, 90 cestas básicas aí para a gente fechar, né, com chave de ouro, né, essa campanha, dando aí mais ou menos mais de 5 toneladas de alimentos que nós estamos entregando aqui para a Dona Maria, né, da Casa da Soca. Isso aí é um sentimento de dever cumprido e um sentimento de gratidão muito grande, né. Muitas vezes a gente fala, eu vou ajudar o próximo, e na verdade a gente está ajudando a nós mesmos, né. Então, assim, é um sentimento de gratidão, sentimento, né, de fazer parte de algo maior, né. Então, esse ano de 2021 foi muito gratificante esse trabalho aí do dia C e muito representativo para essa comunidade aqui do Parque Industrial que atende mais de 200 famílias aqui, são mais de 180 marmitas todo dia, né, que são servidas aqui e fora, né, pessoas que vêm de fora, pessoas também que vêm atrás aqui de donativos e a Dona Maria não tem, né, boca para falar não para ninguém. Então, ela sempre arruma uma maneira de estar aí auxiliando a comunidade de Moarama. Então, aí, parabéns primeiramente aí a Dona Maria, né, com seus 87 anos cumprindo o seu dever diariamente aqui, a sua missão, né, que é muito bonita, de estar atendendo aqui a comunidade e parabéns a todos os parceiros aí que compraram a ideia com o Cicrede e estiveram junto conosco lá no Cicrede da Avenida Brasil com todo esse projeto. É, realmente, você falou tudo, só temos que agradecer imensamente a cada um de vocês empresários, a população que colaborou tanto com produtos de limpeza, higiene pessoal, agasalhos, né, agasalhos, mantimentos, só temos que agradecer, estamos gratos a vocês e que Jesus abençoe grandemente cada um de vocês e que toda a campanha que nós viermos a fazer que estejam junto com a gente porque sempre é por uma boa causa. Porque a gente que coopera cresce. É isso aí. Cicrede, quem coopera cresce. É isso aí, muito obrigada, que Deus abençoe e parabéns pela tua iniciativa. Eu sempre falo que a Cicrede a cada dia nos surpreende com algo e sempre algo muito importante. E eu fico muito feliz e claro, né, feliz e muito alegre em saber que esta empresa está comigo já há tantos anos. É isso aí, vamos continuar por mais anos, né, Thalissa? Vamos, vamos, se Deus quiser. Ele há de querer. Muito obrigada, que Jesus abençoe. A nós todos. Valeu.